Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh Esse som me faz lembrar de você O que aconteceu Pensar em te rever de novo Pensar em posso te encontrar Virou um sonho bom Encontrar por ti Desse sou Toda noite Desjuntar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma De tentar de tudo Descobrir no fundo Eu quero demais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós Voltarei ao tempo Dos momentos que vivemos Se o som tocar A nossa música Vai trazer Você Esse som faz lembrar de você Será que esqueceu Será que foi só um redão O desejo se tornou real O sobrenatural Verdade se londo Pra sempre Toda noite Desmantar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma Precisão Depois Tem a sua H dialetural Amar Tinha Não é Não é Não é Não é Não é Mas Eu quero demais Eu quero demais Nesse som do lugar Eu não lembro de muitas O pai do tempo E o momento de que vem Se eu não sou do lugar Essa música vai fazer Como você é pra trás Nesse som do lugar Eu não lembro de muitas O momento de que vem O momento de que vem Se eu não sou do lugar Essa música vai fazer Nesse som do lugar Eu não lembro de muitas Nesse som do lugar Aplausos Aplausos Aplausos